Fala pessoal, tudo bem com vocês? Devemos mais um vídeo aqui Nesse vídeo está dizendo que vocês podem estar desativando o modo de filtro de raios azuis aqui no seu modo de fusão, tá? Essa função vai deixar sua tela um pouco mais alaranjada Para proteger você dos raios azuis que podem estar sendo transmitidos pelo seu aparelho Assim como tem no notebook São aparelhos como o notebook, sei lá, que tem isso, mas você não percebe Mas podem danificar sua vista e também podem causar um pouco de problemas quando forem dormir Para isso a gente costuma ativar o modo noturno Que é uma função que vai estar permitindo com que você tenha noite de sonhos melhores, certo? Mas algumas pessoas acabam não gostando da tela alaranjada e querem estar desativando essa função Então eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como vocês podem fazer esse processo Vamos lá, primeiramente você acessa as configurações do seu aparelho Você vai descer e procurar pela opção de tela Acha na opção de tela você clica nela e vem até modo noturno Clicando em modo noturno você pode estar vindo aqui em desativar Agora, tá? Dessa maneira você vai estar desativando o modo noturno aqui no seu modo Onifusion, tá? Você pode ver que desativou, tá até aqui Pergunta se eu quero estar ativando novamente, mas não Você pode estar fechando aí E você vai ter desativado essa função Então é isso pessoal, espero ter ajudado vocês aí Não esqueça de deixar aquele like para dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!